Olá, segundo ano, como estão meus amores? Então, levanta a mão aí para prover quem está preparado para mais um momento de muita aprendizagem. Então, vamos lá, vamos começar? Olha lá, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema, textos jornalísticos. Quando fala jornalístico, eu lembrei de jornal, olha lá. Então, é isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre os textos que tem lá nos jornais, certo? Então, vamos começar analisando aí as imagens, mas, então, observem, observem aí as imagens, tá? O que está acontecendo nessa imagem, segundo ano? Isso mesmo, né? A gente vê ali várias pessoas, não sei se o segundo ano está conseguindo perceber, mas elas estão aí, né, em um trem ou um metrô, tá? Aqui está todo mundo sentado, ó, provavelmente é um trem, certo? Lendo jornal. E nessa imagem aqui? Isso, ó, várias pessoas aí, em pé, em uma fila e todo mundo que está aí, cada um está com um jornal, fazendo a leitura de um jornal, certo? Vale ressaltar que tanto essa imagem que vocês estão vendo agora, como a imagem anterior, ó, que a Pro voltou aí para vocês verem, será que são imagens recentes, né, mais atuais ou são imagens aí mais antigas? O que é que o segundo ano acha? Isso mesmo, então, são imagens aí mais antigas, né? A gente consegue perceber, não só pelo fato da fotografia aí estar em preto e branco, porque hoje em dia a gente tem recursos aí, né, no nosso próprio celular, lá a gente consegue tirar uma foto e editar, colocar em preto e branco, tá? Mas até aí, até mesmo pelas roupas que eles estão usando, né, pelas vestimentas, pelos ambientes, aí a forma como eles estão na fotografia, a gente consegue perceber que não é, essas duas fotos não são fotos atuais, tá? São fotos mais antigas, então aí a gente já consegue ver, perceber que o jornal, ele é um instrumento aí que já era usado, né, não é um instrumento novo, é um instrumento que já era usado há algum tempo, tá bom? Que as pessoas já compravam, já liam, tá? Então o jornal já existe, ó, há muito tempo, certo? Olha lá, agora a gente tem mais uma foto aqui, tá? De uma pessoa lendo um jornal, olha lá, essa foto, será que é mais recente ou será que ela também é antiga, igual as fotos que nós já vimos? Isso, é essa fotografia que ela já é mais recente, né? A gente consegue perceber aí que é uma fotografia mais recente, e essa daqui, olha lá, as crianças lendo o jornal, também é uma fotografia mais recente, né? A gente consegue ver até pela roupa aí das crianças, tá bom? Então, segundo ano, o jornal impresso é uma das leituras mais apreciadas em todo o mundo, pois deixa os leitores informados de acontecimentos reais. Então, o jornal, ele é um meio de comunicação, tá? Porque o jornal, ele comunica fatos, coisas que aconteceram de verdade, para que as pessoas fiquem bem informadas, certo? E é um dos meios de comunicação das leituras mais apreciadas em todo o mundo. Por que, pró? Porque o jornal é uma leitura, tá? Onde várias pessoas fazem, não só no ambiente escolar. A gente também faz a leitura de jornal em outros ambientes. Então, é muito comum, por exemplo, a gente marcou um médico e a gente está lá na sala de espera, né? Esperando ali para ser atendido pelo médico. E aí, muitas vezes, ali na recepção daquela sala de espera, tem jornais, revistas, na verdade, para a gente ficar fazendo a leitura. Então, as pessoas costumam ler mesmo para se informar, também para aguardar, né? Esperar o tempo passar, não é verdade? Então, é uma das leituras aí que as pessoas mais gostam de fazer, os adultos, principalmente, né? Então, a gente consegue também ficar bem informado com vários fatos ali que a gente vê no jornal. Os textos jornalísticos, né? São os textos que acessamos por meio das revistas, jornais, rádio e televisão, tá? É importante a gente lembrar, segundo ano, que quando a gente fala de jornal, ó, jornal e texto jornalístico são coisas aí que pode, quando a gente fala, pode pensar que é a mesma coisa, mas não é. A gente pode falar assim, vamos ver o jornal e não ser necessariamente ali o jornal impresso, porque existe também o jornal na própria televisão, certo? Então, a gente tem aí, ó, Jornal Nacional, Jornal Hoje, tá? Que são jornais que não são impressos, são jornais que passam ali em um programa de televisão, tá? Assim como nós temos também os jornais aí que passam nas rádios, certo? Então, temos jornais aí que passam nas rádios, tá? Temos aí também os textos jornalísticos. Quando falamos de textos jornalísticos, aí sim estamos falando de material impresso. Esses textos podem vir em jornais e em revistas, tá? Existem revistas que não são revistas somente de entretenimento, que traz aí entrevistas, que traz aí vários aspectos de texto jornalístico, que traz informações, tá? A informação é a base do texto, pois ele tem a função de informar algo. Então, quando a gente fala em texto jornalístico, segundo ano, a gente tem que lembrar que esse texto tem uma função, que é passar uma informação para a pessoa que está lendo. Então, a gente tem, por exemplo, um texto jornalístico, tá? Falando que a vacinação contra a Covid-19 está conseguindo aí reduzir o número de casos aqui em Feira de Santana, tá? Então, esse texto está trazendo uma informação para nós. Nós lemos e ficamos informados. Eu sei que o número de casos está reduzindo aqui em Feira por conta da vacinação, que estava bem avançada, certo? E lembrar, texto jornalístico e jornal são coisas, né, que podem parecer iguais, mas, na verdade, tem uma diferença aí. Texto jornalístico é quando a gente fala do texto em si, tá? O jornal, ele pode ser um jornal impresso, mas ele também pode ser um jornal aí na internet, ele pode ser um jornal aí na rádio, na televisão, tá bom? Os textos, segundo ano, jornalísticos, eles também podem ter, né, diferenças aí. Então, todos vão trazer informações, mas eles podem ser opinativos ou noticiosos, ou seja, os opinativos, ele vai trazer a opinião de quem o escreveu e os noticiosos vão trazer a notícia, a reportagem, de maneira que a pessoa que está escrevendo essa notícia, essa reportagem, não dê a sua opinião ali, tá certo? Então, ó, por exemplo, textos aí opinativos podem ser charge, cartoon, tá bom? Olha lá, a charge é um tipo de ilustração relacionada ao discurso humorístico e constrói seus significados a partir da relação entre linguagem verbal e não verbal e está presente em revistas e jornais, certo? Então, por exemplo, a charge é um texto mesmo que é mais opinativo, ele está trazendo ali a opinião de alguém nessa charge, ó, o senhor está lendo ali o jornal, o jornal fala sobre violência e sem querer, ó, o guarda-chuva pega aqui nas costas do outro senhor e ele já acha ali que é um assalto, né? Olha lá, temos também a tirinha, né? A tirinha é uma sequência de quadrinhos humorísticos curtos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais e serve também para entreter o leitor. E a gente pode encontrar ali, ó, o cartoon, a charge e a tirinha no jornal, tá? Olha lá agora o cartoon. É um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor, tá? Então, a gente pode encontrar a charge, o cartoon e a tirinha nos jornais, tá bom? Olha lá, o jornal é um meio de comunicação impresso, um produto derivado do conjunto de atividades, denominado jornalismo. Sua função deve ser a divulgação de modo rigoroso de fatos da atualidade que sejam do interesse das pessoas, tá bom? Então, segundo ano, quando a gente fala aí de jornal, o jornal, né, é um meio de comunicação impresso, tá? Que ele tem como função divulgar o que de fato aconteceu. Então, o leitor, ele lê aquele jornal, ele vê uma notícia ali e ele confia que as coisas aconteceram realmente da maneira que estão escritas ali. É por isso que quando nós vamos escrever, né, alguma notícia, a gente precisa escrever realmente como de fato aconteceu, porque senão o leitor vai receber uma informação errada, incorreta, tá bom? A reportagem é a atividade jornalística que consiste em adquirir informações sobre determinado assunto ou acontecimento para transformá-lo em noticiário. Então, a reportagem nada mais é do que você, o repórter ali, o jornalista, ele vai tentar adquirir ali, descobrir informações e depois ele transforma essas informações em notícia, tá? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então, a função da notícia é justamente falar algo que aconteceu, certo? A notícia nada mais é do que algo que aconteceu que está sendo falado aí para o leitor, tá bom? Outra coisa que pode ser encontrada no jornal são as entrevistas, tá? A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, sendo estas um entrevistador e um entrevistado, onde perguntas são feitas para obter informações necessárias que validem ou que relatem situações vividas pelo entrevistado. Então, por exemplo, no jornal pode ter entrevista, tá? E a entrevista sempre vai ter alguém que vai estar entrevistando, que é o entrevistador e o entrevistado. Então, por exemplo, eu posso entrevistar um aluno do segundo ano para saber como é que você está se organizando aí, nas suas atividades, nesse formato híbrido, como é que você está se organizando agora que nós retornamos aí de modo híbrido, e aí o aluno vai responder. No caso, eu sou entrevistador e o meu aluno vai ser o meu entrevistado, tá bom? A linguagem do texto jornalístico vai ser escrita em prosa, que é aquilo que a gente já conhece, né? Escrita em linhas e parágrafos, tá bom? Então, a gente usa uma linguagem simples, clara, direta e econômica. Quando a gente escreve um texto jornalístico, a gente precisa usar uma linguagem simples, onde a pessoa que está lendo ali compreenda o que eu estou querendo dizer, porque uma notícia, né, não pode ficar mal entendida. Lembra que a Pró falou que a gente precisa noticiar a verdade, o que de fato aconteceu. Lembrar que o leitor está confiando naquilo que ele está lendo, então tem que ser de maneira direta para ele entender realmente o que de fato aconteceu, tá? E a linguagem, ela precisa ser formal, objetiva, impessoal e imparcial, tanto no título quanto no texto, tá? Ou seja, principalmente quando a gente fala ali dos textos noticiosos, imparcial, principalmente quando a gente fala ali dos textos noticiosos, onde eu só vou trazer a notícia, tá? Independente se eu, que escrevi esse texto, concordo com aquilo ali que eu estou noticiando ou não. Aí, nesse momento, eu não vou dar a minha opinião, tá bom? É por isso que é imparcial. Pró, e qual é a estrutura do texto jornalístico, tá? Então, ó, o texto jornalístico, ele tem ali a estrutura, né? Um título, certo? A gente chama esse título aí de manchete, né? Então, um título, tá? Para você entender sobre o que é que essa notícia vai falar. Imagine você pegar um jornal e você começa a ler sem saber do que aquela notícia está falando. E outra coisa, que quando a gente fala de jornal impresso, o que mais vai chamar a atenção do leitor para ele ler aquele texto é justamente o título, tá bom? O subtítulo, que não é obrigatório, tá? E temos aí a LIDE, que é o primeiro parágrafo que traz informações gerais. A LIDE, quando a gente pega esse texto jornalístico, a LIDE, que é o primeiro parágrafo, ele traz algumas perguntas subentendidas. Então, na LIDE, a pessoa que escreve tem que responder o quê? Então, o que aconteceu? Então, a gente começa a falar, né? A vacinação em feira de Santana, deu resultado, isso é o nosso quê? como as pessoas foram se vacinar, os casos estão reduzindo, quando? E aí a gente vem aqui a questão do tempo, né? Quando? Quando as pessoas foram se vacinar, onde? Quem? Por quê? Então, são perguntas que fazem parte da LIDE, que está ali na primeira linha, certo? Que a gente precisa responder quando escreve o texto, tá? Aí aqui a gente tem, ó, um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, uma sementinha, mas que mágica. Esse é o nosso título, tá? Tecnologia permite gravar nomes em sementes. É o subtítulo, que não é obrigatório. Geralmente costuma aparecer nos jornais impressos. E aí a gente começa aí, ó, com a notícia, tá? Essa notícia aqui tem uma LIDE, que é o quem, quem foi que fez? Foi o agrônomo Roberto. Onde? Quando? Certo? Então, são perguntas que precisam ser respondidas, tá? Olha lá, o título, o subtítulo, a LIDE, tá bom? Então, a informação que é a notícia. Para escrever um texto jornalístico, o segundo ano, precisamos usar as perguntas, ó. Olha lá, o quê? Ou seja, o fato ocorrido. O que foi que aconteceu? Quem? Quem são os personagens envolvidos? Quando? O momento do fato. Então, a gente precisa deixar claro se esse, isso que está acontecendo aí na notícia, que eu estou colocando na minha notícia, é algo que está acontecendo agora, que já aconteceu há algum tempo, certo? Onde? Tá? Onde é que está acontecendo esse fato? Como? De que modo? Ó, por quê? Então, por que que isso está acontecendo? Então, por exemplo, voltando lá para o nosso, nossa questão da vacinação, para o segundo ano entender. Então, casos de Covid reduzem Feira de Santana por causa da vacinação. Então, como é que ficaria para o quê? A minha Lídia, ó, o quê? Ou seja, o fato que aconteceu. O que é que aconteceu? Os casos de Covid que diminuíram em Feira de Santana, tá? Quem? Quem são os personagens envolvidos? Então, a população, né? Que foi aí vítima dessa pandemia. Quando? Então, a gente precisa ver o tempo. Quando foi que os casos começaram aí a diminuir depois que a vacinação começou, certo? Onde? É aqui em Feira de Santana. Como? A partir do momento que as pessoas começaram a tomar a vacina, certo? E também aquelas questões que nós já sabemos aí do distanciamento social, de não compartilhar objetos, tá? E por quê? Justamente porque as pessoas se empenharam, né? Tiveram a responsabilidade de tomar a vacina, certo? Então, essas perguntas fazem parte aí da nossa Lídia. E quando a gente escreve o texto jornalístico, a gente tem que ter o cuidado de colocar, responder essas perguntas aí. Claro que no texto não vai aparecer lá o quê? Não. Você vai escrever o texto já respondendo, né? Essas perguntas, tá bom? Olha lá. Um exemplo, ó, de jornal. A gente tem aqui o jornal Correio, certo? E aqui a gente tem uma notícia, ó. 10h30, Avenida Vasco da Gama. Bastaram menos de duas horas de chuva torrencial ontem pela manhã para os habitantes de Salvador sofrerem com dezenas de áreas alagadas 10 e 11. Olha lá. Mais uma. Casas de Covid dobram na região metropolitana, ó. Essa daqui é a capa do jornal, tá bom? É a primeira página. Geralmente, segundo ano, na primeira página do jornal, vem maior a notícia, né? Que ele vai dar mais destaque, tá? Então, nesse caso aqui do jornal Correio, por exemplo, a notícia aí maior, que muitas vezes tem até várias páginas sobre essa notícia, tá? Vai ser essa do alagamento. Já nesse caso aqui, a do jornal Correio também, é sobre os casos de Covid ali na região metropolitana, tá? Olha lá. Já aqui a entrevista, ó, com o doutor Jolival Soares, diretor científico do laboratório Análise, certo? E a gente também tem o texto jornalístico que não é impresso. Então, a gente tem aqui, ó, a foto de uma página na internet. A gente tem vários sites aí, que são sites de notícias. Então, a gente tem aqui, ó, o Acordo da Cidade, tá bom? A gente tem aí, ó, Bahia Jornal, Tribuna Ferência. A gente tem vários jornais que também trabalham, não só com o impresso, e que trabalham também com o jornal online, tá bom? A tarde online, tá? O A Tarde, por exemplo, que tem a versão impressa e online, tá certo? Bom, os textos jornalísticos podem ser encontrados em várias mídias. Então, na televisão e aí na TV, nós sabemos que não é um texto impresso, tá? Na rádio, tá bom? No jornal, na internet, no celular. Então, os textos jornalísticos, eles são encontrados, ó, em vários meios de comunicação, tá? Procure saber dos seus familiares como eles fazem para ficar bem informados. Depois, procure saber quais são os tipos de jornais que eles mais acessam. Se são rádio, TV, né? Internet, jornal impresso, tá bom? E aí, procura saber direitinho. E me conta depois nos comentários quais são os tipos de jornal que eles mais acessam, tá? Se são a TV, se é a internet, tá bom? E me conta aqui, tá bom? Bom, agora, vamos responder aqui, segundo ano, junto com a PRO. Qual é a parte mais importante aí do texto jornalístico? O que é que vocês acham, segundo ano? Olha lá, é a informação. Então, a gente sempre tem que lembrar que a informação, certo? É a parte mais importante. Não faz sentido a gente escrever um texto jornalístico se não for para a gente passar uma informação, tá bom? Onde temos acesso aos textos jornalísticos? Quais são os meios de comunicação, segundo ano, onde nós podemos encontrar aí os textos jornalísticos? A gente viu aí, inclusive, lá agora, ó, no slide antes desse aí, não foi? Então, a gente viu que a gente pode encontrar no próprio jornal impresso, né? A gente pode encontrar na rádio, na TV, na internet, porque mesmo em um programa, em um jornal que passa ali na televisão, para o jornalista passar aquela informação, é preciso ter uma notícia ali escrita que ele lê para nós, certo? Olha lá, então, ó, na televisão, rádio, revista, internet, no jornal impresso, Todos esses meios de comunicação aí têm o texto jornalístico, certo? Sobre a estrutura, ó, então, observem, a gente tem aqui uma notícia, ó, brasileiros, tem muitos pets. Pets são os animais de estimação que nós temos na nossa casa, certo? Eu, por exemplo, tenho um gato. Quem tem animal de estimação também, comenta aqui para aproveitar. Então, essa notícia, ó, deixa para eu ler rapidinho. Uma pesquisa realizada pelo IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, mostra que 65 milhões dos domicílios brasileiros têm algum destino de estimação. Entre as pessoas com pets, 44,3% tem pelo menos um cachorro, e 17,7% tem um gato. A pesquisa também aponta que os donos escolhem um animal que combine com seu estilo de vida para ter companhia e interagir mais com as pessoas. Recentemente, a Universidade de Liverpool, na Inglaterra, publicou um estudo que mostra os benefícios sociais, emocionais e educacionais de ter um animal de estimação. Segundo a Universidade, crianças e adolescentes que convivem com pets tendem a ter autoestima mais elevada e sentem-se menos sozinhos e têm mais habilidades sociais. Então, essa é uma matéria aí falando, ó, sobre os pets, né, que os brasileiros têm em casa. E aqui nós temos um título, ó, o título é Brasileiros têm muitos pets, ó, olha lá. Lembrando que o título vai ser sempre obrigatório, tá bom? Temos a Lidy, olha lá que está aqui no primeiro parágrafo, né, quem, quando, onde, por quê, como, tá? Que são aquelas perguntinhas que nós vamos respondendo. Então, o quê, né, como, onde, quando, quem, são as informações gerais, tá? Olha lá a Lidy aqui também, ó, Francisco Sá. Olha lá, municípios do norte de Minas enfrentam consequências da estiagem prolongada. É o título. Cerca de 120 mil pessoas sofrem pela falta d'água na zona rural e dificuldades chegam à área urbana. É o subtítulo. E aqui no primeiro parágrafo a gente tem a Lidy, tá? Que a gente vai escrever, ó, já respondendo as perguntas. Então, ó, o norte de Minas sofre durante... Então, quando falo o norte de Minas já é o onde. Onde é que isso está acontecendo no norte de Minas? Sofre durante, duramente, as consequências de quatro anos seguidos com pouca chuva. Que é o quê, né? O que é que está acontecendo lá? Ele está sofrendo, né? As consequências de ficar quatro anos sem chover. Com a repetição em períodos sucessivos, a seca está sendo ainda mais impiedosa com a região. Então, aí é o que é que está acontecendo, né? Produzendo efeitos devastadores que se implicam, né? Se multiplicam lavouras destruídas, centenas de rios e corregos vazios, desemprego e agravamento da escassez hídrica. Aqui a gente já consegue ver, ó, o quê, quem e quando. Então, são perguntinhas da Lidy, ó, que já foram respondidas aí dentro do texto. Tá? O onde, tá? O como, certo? Então, se a gente perguntar o que é que está acontecendo, ó, a primeira pergunta, né? O quê? O que está acontecendo, então, é o norte de Minas aí sofrendo com a estiagem, certo? Quem, né? Quem sofre? Os moradores daquela área, inclusive da zona urbana também. Quando, a gente tem até aqui, ó, a data da matéria. Quando é que isso está acontecendo? E ele fala que isso está acontecendo por causa de um período de quatro anos aí sem chuva. Tá? Onde? No norte de Minas Gerais. Como? Então, como é que isso está acontecendo? Ficou sem chover e aí as pessoas estão sofrendo a consequência, tá? Por quê? Por causa da falta de chuva. Certo? Então, segundo ano, agora eu quero ver todo mundo, tá? Praticando o que foi dito hoje na aula. Pega um texto jornalístico, tá? Pede ao papai e à mamãe para abrir ali uma notícia para vocês lerem. Tentarem identificar aí o que a Pró falou hoje, tá? O que é LIDE, tá? Se respondeu direitinho ali as perguntas da LIDE. Se está dando para entender direitinho a informação que foi passada. Se essa notícia é uma notícia noticiosa ou opinativa. Se a pessoa que escreveu está dando a sua opinião ou não. Ou se ela só está contando ali o fato. Tá bom? E lembrar que o texto jornalístico a gente pode encontrar em vários lugares. Não só no jornal impresso, tá? Temos o jornal impresso, mas nós também podemos encontrar esses textos aí em outros lugares. Tá certo? Na TV, na rádio, na própria internet. Hoje, para a gente ler um texto jornalístico, a gente não precisa necessariamente comprar um jornal impresso. Tá bom? E lembrar sempre, tá? O aviso que a Pró sempre dá. Se ficou alguma dúvida, lembrar de anotar. E quando estiver na escola, na próxima aula, perguntar ao professor. Trocar ideias aí com os coleguinhas, tá? Porque muitas vezes o coleguinha pode trazer uma informação que você ainda não sabia. Ou você pode passar essa informação também para o coleguinha, tá? Então, segundo ano, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.